Olá, estudantes da segunda série do Ensino Médio. Nós estamos aqui de volta para dar continuidade ao nosso processo de sistematização. E como vocês lembram da outra aula, eu, a professora Jennifer, eu não venho sozinha, eu estou acompanhada com a celebridade da sociologia. Uma comunicóloga, socióloga, politóloga, filósofa, historiadora, a querida, amada, Fabi. Gente, eu não sei o que são metade desses termos. Bem-vindos estudantes para mais uma aula aí, dos nossos aprofundamentos maravilhosos, né? E agora, sistematizando, né? Sistematizando. Superar desafios é de humanas. E aí? Superar desafios é de humanas? Não, superar desafios é totalmente de humanas. Porque somos humanos, vivemos em grupos, os desafios dos humanos precisam ser superados pelas... É por nós mesmos, né? Justamente quando a gente... Principalmente, né? Quando a gente está falando de cultura, a cultura, querendo ou não, é uma forma de resolução de problemas. Não, sem dúvida. E a gente, se a gente está falando de superar desafios, muitas vezes a cultura é uma das formas de superação de desafios. Compreender o que é cultura já é um desafio dos humanos. E nós estamos trabalhando isso insistentemente com vocês, né? Pensando assim, galera, o poder... Eu estou ainda com superpoderes lá do Projeto de Vida. Mas é um superpoder também. É um superpoder. O poder que você tem quando você consegue reconhecer a cultura que você pertence, a história que produz, todos os elementos culturais que estão ao seu redor, você, pra mim, você ganha uma possibilidade de você tirar dos indivíduos a responsabilidade de uma série de coisas que são produzidas pela história. Exato. E muitas vezes também fazer o inverso. Entender que muitas coisas a gente também tem que assumir pra nós mesmos. E transformar. E transformar. Se a gente entende que a gente é produto de uma cultura e que muitas vezes alguns aspectos fogem das nossas mãos como indivíduos, né? Não estou dizendo coletivamente, mas que a gente também entende que por a gente produzir existe uma parte dessa cultura que também está na nossa responsabilidade, a gente começa a entender qual é o nosso papel, né? E principalmente o que a gente pode fazer pra tornar a sociedade, né? Que às vezes estamos insatisfeitos ou que a gente olha pra ela e fala Cara, isso aqui podia dar uma melhorada, isso aqui podia ficar mais legal. A gente começa a entender o que a gente pode fazer pra alcançar esses objetivos. E olha, nosso aprofundamento é superar desafios é de um ano. Nós já estamos entendendo que o desafio está no presente, está nas nossas mãos. E que parte da superação desses desafios é conhecer a nossa cultura, conhecer a nossa história e enfrentar, combater as violências, as discriminações, o racismo, os etnocentrismos, coisas que nós vamos revisar agora. Mas a nossa unidade curricular é, no mundo está tudo interligado. Está tudo ligado. Tudo. Tudo. Você não está vendo, mas existe aqui, ó, conexões, redes invisíveis e visíveis que permitem, por exemplo, que nós aqui do Centro de Mídias estejamos dialogando com você, estudante, que está na sua casa, que está na escola, que está no celular, que está em uma série de mídias, né, de ferramentas que possibilitam a gente construir conhecimento. Então, nós estamos conectados. E a cultura conecta tudo. Conecta tudo à ação humana. E tem uma frase que eu adoro na sociologia, para pensar a cultura, a identidade, que é os seres humanos são produto e produtores da cultura. E isso é uma frase, assim, que... Sabe aquelas frases quando a gente fala que a gente lê e ela fala muito mais do que apenas o que está escrito? Porque você está falando de uma coisa muito simples. Nós somos produtos e produtores da cultura. Mas quando a gente entende o que isso significa, a gente entende o tamanho que isso tem. E muitas vezes, o tamanho do poder de mudança que nós também temos nas nossas mãos. Exato. Pensa aí. Pensa aí o que significa essa primeira parte. Os seres humanos são produto da cultura. O que isso quer dizer? Quer dizer que os nossos aprendizados fazem parte da cultura. Nossas crenças fazem parte da cultura. Os nossos comportamentos são parte da cultura. As nossas roupas, vestimentas, a nossa alimentação, a nossa gastronomia, a nossa arte, as escolas, as ruas, as leis, o Estado. Nós, vivendo nesse tempo, nesse território, somos produto da cultura. Porque quando nascemos, todo esse repertório, valores, crenças, costumes, comportamentos, artefatos, produções, tecnologia, transporte público, tudo isso já existia. Porque a nossa língua, a nossa língua, a nossa moeda, a organização política, nós estamos dentro de instituições que estavam antes do nosso nascimento e nós estamos assimilando isso, internalizando, aprendendo o tempo inteiro. A gente nasce e morre aprendendo, sendo socializado. Então, os seres humanos, vocês são produto da cultura que vocês vivem. Mas, a segunda parte é, nós também somos produtores de cultura. Tudo isso que existe, as regras, os valores, os costumes, a tecnologia, tudo isso é, nós somos produtores da cultura. A cultura não existe naturalmente, não é como planta, como flores, como árvores, enfim, como rios, como cachoeiras, que são naturais. Nós produzimos a nossa linguagem, a nossa organização social, a nossa organização econômica, a nossa organização política. Isso quer dizer, se nós estamos dentro de um espaço cultural, em que nós estamos enfrentando preconceito, dificuldades, desigualdades, desconfortos, nós temos, enquanto seres humanos, agentes, sujeitos, protagonistas, autônomos, nós temos a capacidade de transformar a nossa realidade. Exato, né? E a gente, e eu acho que, assim, pra mim, hoje, né, com 30, a gente aqui nos 30, nos 30, nos 30, nos 30, nos 30, nos 30, eu consigo olhar e perceber, por exemplo, essas mudanças que aconteceram desde o momento que eu nasci até hoje, né? E é muito provável que você também consiga ver, né? Porque quando eu nasci, como você nasceu, a gente já tinha uma cultura estabelecida, que é o que você falou. Os nossos pais foram ensinando pra gente, né, os responsáveis, as pessoas estavam ao nosso redor, a escola foi ensinando pra gente também o que é, vamos dizer, noções de certo e errado, o que pode, o que não pode, enfim. A gente aprendeu o que a gente come, tudo isso a gente tava lá. A gente foi, virou um produto daquilo que já estava ali estabelecido, porque a gente aprendeu e aprendeu a como reproduzir isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem o poder de mudança. Então, se eu for pensar, quando eu nasci lá em 92, era muito comum você ver, por exemplo, uma TV, programas que eram absurdamente machistas, né, com piadas homofóbicas o tempo inteiro, a gente via muito desses processos naturalizados na TV. Sexualização muito grande na televisão. Os anos 90 são conhecidos por isso, né? E a gente cresceu nesse universo, mas muito do fato de que a minha geração, como a sua geração e as gerações anteriores, olharam e falaram, pera, isso não tá certo, isso não representa mais, né, o que a gente é. Hoje, você vê uma mudança de que existe homofobia, o que não era discutido nos anos 90 como é discutido hoje, né? A gente discute muito mais o racismo do que era discutido naquela época. E se isso hoje é uma pauta, se hoje a gente pode falar livremente sobre homofobia, machismo, né, preconceitos, é porque a gente teve o poder de transformar essa sociedade pra que hoje isso fosse um assunto importante de ser tratado. E vejam, tudo isso é cultura, né? E quando nós falamos das gerações anteriores, né, quando estamos falando, olha, vocês vivem nessa geração, eles estão em qual geração? Alpha. Né, vocês estão ali. Não, aliás, eles não, eles estão uma antes da Alpha, acho que é a Y, X, Y. Geração Y, nós somos da geração X. Somos millennials. Nós somos millennials. Que X, o quê? Millennials. Millennials, né? Então, existia dentro da sociedade uma série de referenciais tecnológicos. Era principalmente a televisão, os jornais, o rádio. A tecnologia evoluiu e eu lembro a primeira vez que a gente teve contato. O telefone fixo de casa era assim, foi revolucionário, era uma coisa caríssima, né? Muitas vezes, quem, né, minha família, por exemplo, a gente dava o número do vizinho pra receber as ligações, porque era assim, um preço absurdo, né? Mas vocês já nasceram na época da cybercultura, da internet, né, de uma revolução tecnológica que muda totalmente o acesso à informação, né? Enquanto nós tivemos um tipo de cultura de massa completamente direcionada para o consumo, relacionado a um estilo de vida, né? Um tipo de pasteurização, de homogeneização, né? De construir mesmo uma indústria de seres humaninhos bem iguais, né? Vocês estão na época da pluralidade, da diversidade, né? Da diferença como mote, porque nós estamos ligados com o mundo através da internet e a produção de conhecimento, ela não vem de um lugar para a massa, como era, né? Da televisão, dos programas, de jornal, enfim, das novelas, dos filmes, não! Agora, vocês produzem conhecimento, vocês produzem nas redes sociais, TikTok, Instagram e tantos outros, Vocês produzem tipos de arte, de expressões, de pensamento e vocês compartilham essas informações, essas novas formas de pensar, de agir Tantas descobertas que a gente tem, né? A internet pode ser um grande tesouro, porque é infinito a possibilidade de adquirir informações através desse meio, desse instrumento, dessa ferramenta, dessa rede, né? E essa rede conecta, e aí, ó, tudo no mundo está interligado Tudo no mundo está interligado E aí, a gente até entra num ponto de que, assim, Tá, mas vocês estão falando tudo isso, mas por que eu preciso aprender sobre o que é cultura, né? E a gente poderia dar 300 mil respostas, porque existem diversos motivos do por que é importante estudar cultura Mas quando a gente pensa, vamos partir, né, da onde a gente já está falando que é que a gente é produto e produtor da cultura É importante a gente conhecer a cultura, não a nossa cultura, né? A nossa cultura, obviamente, que é importante, mas quando a gente entende a cultura Não só a nossa, mas a gente começa a olhar para as outras De entender esse movimento A gente também consegue entender quais as mudanças, né, que a gente pode fazer Porque muitas vezes, hoje, eu ouço tanto de pessoas da minha idade, mas da idade de vocês Aquela questão, ah, mas as coisas são desse jeito Não tem o que fazer Ah, não tem o que mudar A política é tudo igual É tudo igual É tudo igual Nunca vai mudar Qualquer um não faz diferença Gente, a gente aboliu a escravidão A gente conseguiu A gente vota, tá ligado? A gente tem direito à educação Exato, todo mundo tem direito à educação As mulheres têm direito a voto A gente conseguiu abolir a escravidão Então, a gente precisa Se a gente entender o que é a cultura E a gente pegar essa cultura para nós, né Pegar esses conhecimentos para nós A gente vai conseguir entender que sim, a gente pode mudar Mas a única maneira de haver uma mudança É se ela partir da gente, né E a gente se colocando, saindo desse papel de passivo E se colocando no papel do protagonista De falar, não, temos um problema e precisamos resolver juntos É que aí é que ocorre essa mudança social E vejam, a gente começou pensando, né Partindo dessa frase Somos produtos, né, produtos Porque vivemos uma cultura, aprendemos sobre ela E produtores de cultura E a Fabi, ela colocou A gente não aprende só a nossa cultura Mas a gente naturaliza, né Os aprendizados da cultura em que nós fazemos parte Mas o que é naturalizar, Fabi? Tipo assim, o que é naturalizar a nossa cultura? É, quando a gente pensa em naturalizar A gente já vai para o natural E quando a gente coloca as coisas como naturais A gente entende que elas são dessa maneira Por exemplo, uma árvore é natural Sim, então uma árvore, ela é uma árvore Ela não vai sair um periquito Voando Não, ela é uma árvore Ela naturalmente é uma árvore E ela sempre será uma árvore E o jeito certo é ser dessa maneira Quando a gente olha para a nossa cultura E a gente acha que é natural Isso significa Que não foi que eu aprendi a comer desse jeito Não foi que me ensinaram a vestir desse jeito Que é natural A partir do momento que eu nasci Eu já nasci, olhei para a minha mãe e falei Mãe, me dá uma camiseta, um tênis Entendeu? E garfo e faca Porque a gente come desse jeito A gente começa a olhar para o outro E falar assim Se é natural ser como eu sou Então quer dizer que você é antinatural Você está indo Contra a natureza Contrário à natureza O fluxo das coisas Só que a partir do momento Que a gente sempre vai naturalizando Tudo que for diferente Daquilo que a gente está acostumado A gente vai Além de estranhar Mas a gente vai falar Isso está errado Está errado Não é natural Não é natural As coisas são desse jeito E sempre tem que ser E isso faz com que A gente volte a ideia De que a gente nunca vai mudar E nunca vai estar aberto A outras possibilidades Porque se tudo que é estranho Para a gente está errado Então quer dizer Que a única maneira de se viver É aquela que está ali Estabelecida E que muitas vezes Mesmo a gente Não está feliz com aquilo Exatamente Então vejam Nós estamos falando Que nós vivemos Uma cultura Nós aprendemos Dentro dessa cultura Mas nós precisamos Aprender A desnaturalizar A nossa cultura Porque a sociologia Antropologia A história O pensamento crítico Ele permite Com que a gente entenda Que existem Milhares de culturas E nós já falamos Isso várias vezes Se olhamos para o Brasil A diversidade regional Uma série de princípios Festas Arte Gastronomia No norte Nordeste Sul Sudeste Em todos os cantos do Brasil Isso sem falar no mundo Se nós formos notar As diferenças dos mexicanos As diferenças dos mexicanos Dos americanos Dos europeus Nós vamos perceber Uma diversidade linguística Artística Cultural Política Econômica É um grande mosaico Esse mundo É muito diferente Até mesmo porque Existe outra frase Relacionada à cultura Que é fundamental O que nós temos De natural Dentro da cultura É a nossa diferença Né? Não tem jeito, gente Não tem ninguém igual a você Sabe aquele clichê? Você é único Único Você é único É verdade Você é único Né? E as culturas Elas têm a sua singularidade Né? Têm a sua identidade Né? Compreender essas identidades Que essa cultura Vocês já viram na aula passada Ela Essa diferença Tanto você individualmente Quanto da cultura em que você vive Ela é produzida pela história Você tem dois irmãos Né? E aí você é criado Pela mesma mãe Mesmo pai Mesmos responsáveis No mesmo lugar Na mesma casa Por que vocês são tão diferentes? Porque vocês têm experiências diferentes Vocês possuem sentimentos Corpos Subjetividade diferente Assim são as culturas E aí eu vou dizer Olha Teu irmão tem direito A ser quem ele é Né? Olha Teu irmão Menino Esse menino É o exemplo Todo mundo tem que ser igual a ele Mas mãe Não tem direito Que você tá errado Né? Não Mas você não pode fazer isso Porque você tá errado É isso que o preconceito faz Né? Você escolhe um tipo de comportamento Um tipo de cultura Um modo de agir E você cala Invisibiliza Exclui E muitas vezes mata O diferente Né? Nós temos aí a transfobia A homofobia O racismo O feminicídio Nada mais é Nada mais é do que Você é outro Diferente Você não tem o direito A sua diferença E um indivíduo se sente superior A outro E acaba Né? Sendo profundamente violento Então qual é a importância Né? De compreendermos a cultura Né? Que dentro Do microcosmo Da nossa vida individual Da nossa singularidade Nós somos diferentes Dentro do macrocosmo Da escola A escola de vocês É diferente Tem uma cultura escolar Né? Tem os colegas Vocês estão em proximidade Cada um diferente do outro Tem os professores Cada um com essas habilidades Competências Componentes Né? E tem outras escolas Não existe escola Que é Tem mais direito A existir A funcionar Do que outra Todos nós temos o direito A pluralidade A diferença Né? Então isso é fundamental De ser compreendido Né? É muito importante A gente compreender E uma coisa Que eu acho Que é importante Também colocar É que não é fácil Né? Quando a gente fala Isso pra vocês Às vezes a gente fala Como se fosse a coisa Mais fácil do mundo E a gente sabe Que é difícil E muitas vezes É essa dificuldade Que faz com que As pessoas nem tentem É... Foi difícil pra mim E eu até estendo A Jennifer E acho que foi difícil Pra ela O momento em que A gente chegou E falou Cara, mas a minha verdade Não é essa verdade toda não Né? O que eu acredito Não é uma verdade absoluta Eu não estou 100% correta E sou a dona Da verdade Mas não Existem várias verdades A minha verdade É realmente isso Minha Porque pra Jennifer Ela tem a verdade dela E quando a gente Começa a entender Que É... O fato de que Nós não somos Os detentores De todo conhecimento Que a verdade Que é a nossa verdade Não tem que ser verdade Pra todo mundo Não é um momento De perda Né? Talvez naquele começo Você se sinta meio perdido A gente Dá aquela Meu Deus Né? Mas não é um momento De perda É um momento De ganho Porque Você não está Diminuindo Né? O que você é Ao contrário Você está aumentando Todas as possibilidades De conhecimento E de ser Que muitas vezes Quando a gente Fica preso Eu tenho que ser Desse jeito Essa é a minha verdade Eu estou agarrado Naquilo E tudo que é diferente Daquilo está errado Ao contrário É aí que a gente perde Porque a gente não está Olhando as possibilidades Incríveis que o mundo Tem que oferecer Esse mosaico Incrível Que está aí Pra gente explorar E que muitas vezes A gente olha E fala assim Não, é diferente Do que eu tenho E eu tenho medo De conhecê-la Exato Olha como A Fabiola Explicitou De maneira Tão clara A discussão Sobre a verdade E a gente pode Substituir a palavra Verdade Com um ponto de vista Sim Né? Nós vivemos E em todos os momentos Nós estamos mudando Aquilo que nós Acreditávamos na infância Tem gente que acreditava Em papai Quer dizer, eu também Pequenininha Eu acreditei Por bastante tempo Então, tudo bem Então, a verdade De uma criança Que ela está Entendendo o mundo Através do mundo Das fantasias Ela é uma E por um longo tempo Ela vai estar inserida Nesse universo Quando você está Na pré-adolescência E você diz Isso tudo era mentira Não A fantasia Ela tem uma função social Ela tem um elemento Dos rituais Né? Das fases da vida Do desenvolvimento Da criatividade Né? Dos aprendizados Na adolescência Você se aproxima De uma realidade E essa realidade Ela está Toda envolvida Com hormônios Com transformações Com mudanças Com desejos Com sofrimentos Com questões existenciais Que parecem que nunca vão acabar Mas eu vou contar uma coisa Para vocês Surgem outras Boletos 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 Eu adorava E aí uma hora Quando me contaram Que não existia Meu Deus Meu mundo caiu Eu perdi o chão Eu chorava Você mentiu Para mim Enfim Foi o caos E aí Isso não me fez Olhar para aquilo E falar assim Nossa Papai Noel não existe Então acabou o Natal Você incorpora o Grinch Não Eu olhei e falei Cara Era uma verdade Uma verdade Que foi importante Para mim E ainda é muito importante Porque o significado De Natal E várias outras coisas Para mim Continuam tendo esse significado E você possui memória Eu possuo essa memória E não tem Em nenhum momento O fato de que Papai Noel não existe Então se eu tiver um filho Eu não vou contar para ele Isso não é bem assim Para mim foi uma verdade Foi uma verdade importante Naquele momento Em algum momento Eu tive que Romper com essa verdade Quando por exemplo Eu estava na adolescência E aí me apresentaram O que era ser mulher E o que eu deveria fazer Para ser um membro Da sociedade Então se você Colocar piercing Nunca vai arrumar um emprego Você nunca vai ser Ninguém na vida Porque as pessoas Se fizer uma tatuagem Acabou Se cortar o cabelo curtinho Desiste Cabelo colorido Nem pensar Já abandona na escola Que não tem mais futuro Se colocar mais de um brinco Ixi Acabou E isso foi uma outra verdade Que eu tive que romper Né E essa foi uma verdade Que por exemplo Eu rompi E eu não gostaria Que ela fosse repassada Por exemplo Para os meus filhos Então quando a gente fala Sobre esses pontos de vista De quebrar com essas coisas Não significa Que você vai quebrar E jogar fora Significa que aquilo Teve um papel importante Na sua vida Ou tem um papel importante Na sociedade Para a criança É muito importante A fantasia Sim Você precisa acreditar Você não vai falar Para a criança Joana A vida é dura Você vai pagar imposto Toma aqui a conta de água Não é assim Né E quando a gente começa A entender Que está tudo bem É que a gente começa Realmente a entender Esses aspectos Da cultura também Sim E nesse sentido Né O Goethe Ele tem uma outra frase Que ele diz assim Os seres humanos São amarrados A teias de significados Que eles mesmos Teceram Isso é outra frase Que a profundidade dela É muito maior Do que Né Aquilo que a gente enxerga À primeira vista Né Quando a gente escuta Ou lê Isso é muito Porque se a gente Teceu Então significa Que a agulha Para continuar tecendo Continua na nossa mão Continua na nossa mão E é essa A beleza da cultura Somos produtos E produtores da cultura E essa cultura Ela tem uma história Né E nós Enquanto povo brasileiro Nós estamos envolvidos De história De diferentes povos De diferentes culturas De diferentes organizações De diferentes línguas Costumes Gastronomia Modos de viver Modos de habitar Vai aparecer na tela Para vocês Né Uma pergunta Que vai ficar aí E que vai ser desenvolvida Ao longo das outras atividades Mas é Como é construída A nossa brasilidade Como respeitar As diferenças culturais De quais grupos Étnicos Somos formados Porque alguns grupos Culturais São excluídos E sofrem preconceito E aí A gente volta Olha Essas imagens Que vocês viram A diversidade indígena As influências africanas Uma mulher sertaneja É uma série de cores As cores do Brasil Né Nós temos cores Na nossa vida Na nossa vida individual Na nossa cultura Da nossa cidade Do nosso estado Do nosso país E nós precisamos Incluir Essa paleta De cores Nós precisamos Incluir Porque tem uma outra frase Do Goethe Só Goethe Aqui na minha cabeça Agora Só frases Frases importantes Da sociologia É nesse momento Que você descobre Os autores favoritos Dos seus professores Exato O Goethe Ele tem Uma outra frase Uma outra frase Que é fantástica Tem tudo a ver Com tudo isso Que nós estamos falando Que é o seguinte Nós nascemos Com capacidade Os seres humanos Nasceram com capacidade Para vivermos Mil vidas Nós temos capacidade De aprender Essa é a capacidade humana De acumular De aprender De se adaptar De se transformar Nós nascemos Com capacidade Para vivermos Mil vidas Porque nós criamos Somos criaturas E criadores de cultura Mas acabamos Por viver uma só Que é onde nós nascemos Onde fomos socializados Onde naturalizamos E nos acorrentamos Sobre uma verdade única Mas aí vem a sociologia A antropologia A história A filosofia O pensamento crítico Para dizer Gente Vamos ampliar Esses horizontes Vamos admitir Que o que nos caracteriza É a diferença Vamos incluir O direito à vida Dos diferentes grupos sociais Vamos combater A exclusão A invisibilidade A violência Contra o diferente Porque nós somos Diferentes para alguém O brasileiro É parte de uma cultura E que para europeus Para norte-americanos Para pessoas De vários lugares Do mundo Eles podem olhar Para a nossa cultura E acho que essa cultura Não deveria ser assim não Acho que eles deveriam Ser iguaizinhos a mim E a nossa história E nossa forma De existir Ela vai ser Interrompida Para que a gente Pareça com Pessoas que se acham Superiores a nós É isso que acontece Às vezes E aí nós temos Uma série de diversidades Que nós vamos passar Rapidamente Como é formado A nossa cultura A mistura de três raças Indígenas Negros Brancos Europeus O aprofundamento Das pesquisas históricas Mostram a formação Do povo brasileiro A sua pluralidade Suas diferentes etnias Os seus costumes A sua língua A sua música A sua dança Seu cheiro Seus temperos Seus modos de vida O Brasil não é um só Em nossas dimensões Continentais Então Volta aqui comigo Que nós estamos aqui Já chegando ao fim Dessa aula Cheguem aqui Porque é importante Volta aqui A nossa imagem E aí Eu vou mostrar para vocês A pergunta Que vocês irão Responder Junto com seus professores Vai aparecer aí na tela Como enxergamos A nossa escola Eu percebo Quais grupos participo Eu faço parte De alguma minoria social O que eu já aprendi Sobre a cultura Que me ajuda A não ser preconceituoso E a combater A exclusão De outros grupos sociais Gente Esse é o nosso desafio Enquanto sociedade Agradeço profundamente O diálogo com a Fabi Muito obrigada E só para terminar Eu gostaria de dizer Que a cultura Não é um fardo Que a gente tem que carregar Eu vou até parafrasear O TSL Porque eu não lembro Da frase dele completa Mas ele fala Que justamente A cultura É o que faz a vida Valer a pena É o que faz a vida Ser colorida E divertida Ela não é um fardo Ela é a cor Que a gente tem que pintar A nossa história Tchau, tchau, gente Obrigada Tchau, tchau